No Ligação Total, Mensagem do Dia. Mensagem do Dia, 8h42, essa mensagem aqui foi escrita por Padre Fábio de Melo, falando sobre a prisão, a prisão que a gente pode ter dentro da gente. Como a gente pode, a gente mesmo, né, se aprisionar, e aqui fala de certa forma de um personagem, né? Pois é, e aí você é exatamente autêntico, transparente, totalmente do jeito que você é, ou você veste um personagem que às vezes você esquece de tirar, né? Às vezes a gente veste o personagem e acaba convivendo com ele todos os dias. Pois é, Padre Fábio de Melo diz o seguinte, a maior prisão que podemos ter na vida é aquela quando a gente descobre que estamos sendo não aquilo que somos, mas o que o outro ou os outros gostariam que a gente fosse. Geralmente quando a gente começa a viver muito em torno do que o outro gostaria, vamos falar aqui especificamente de um cônjuge, a gente vive muito, quando a gente começa a viver muito em torno do que ele gostaria que a gente fosse, é que a gente está muito mais preocupado com o que o outro acha sobre nós do que necessariamente nós sabemos sobre nós mesmos, ou pior, do que nós realmente somos. Olha que coisa! O que me seduz em Jesus, diz Padre Fábio de Melo, é quando eu descubro que nele havia uma capacidade imensa de olhar dentro dos olhos e fazer que aquele que era olhado reconhecer-se plenamente e olhar-se com sinceridade. Durante muito tempo eu fiquei preocupado com o que os outros achavam ao meu respeito, mas hoje o que os outros acham de mim muito pouco me importa, a não ser que sejam as pessoas que realmente eu amo e que me amam. Porque a minha salvação, a minha vida, não depende do que os outros acham de mim, mas sim do que Deus sabe ao meu respeito. Padre Fábio de Melo, na nossa mensagem do dia aqui na Vale Feliz, agora 8h44 e você sabe que a nossa mensagem do dia tem sempre o apoio da Colchões Ortobom, loja exclusiva Ortobom de Feliz, tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobom, a tecnologia e conforto que você merece. Informações do Fone Watts, 99720 9725, Ortobom de Feliz, sempre mais perto de você. No Ligação Total, mensagem do dia.